Música Dona Vicentinho, como que é aquele negócio do Pedro Malazarte que a senhora fez? Que a senhora falou, é, consegue lembrar? Como Pedro Malazarte era visto em toda parte pulando com o pé só. Foi uma queda na cisterna que com isso quebrou a perna, confirma-se com a vovó. Caiu também na fogueira que acendeu na capoeira numa noite de São João. Mesmo o branco que fosse, dessa maneira tornou-se pretinho como o carvão. Legal. De onde você aprendeu isso? Ah, não sei, eu era criança. É? E a senhora tirou de onde agora? A senhora lembrou do nada agora? Eu lembrei do nada. Ah, que legal. Eu sou lerda. Eu sou lerda, né? É, eu esqueço tudo, esqueço até o nome dos outros. Quem fala que é lerda é ele, né? É. Já tem 80 anos que ela aprendeu isso. 80? É. Ela falou pra mim que não tem 80 ainda. Não, eu tenho 7 e 3. 7 e 3. Por que que a senhora guarda esses ossinhos aqui, esse jogador? Ah, é pras crianças brincar, o dia que chega tudo aí eu ponho, deu pra cada um 5 reais. Ah, é? Aí eles vão jogar. Ah. Que coisa... Tem um que me zerar, me falar assim, eu não vou jogar não, vou ficar com 5 reais. Ah, cada um ganha 5. É, pra jogar. Entendi. Aí eu falei assim, quero quem ganha, né? Beba o do outro. Tá certo. Aí eles... Um falou assim, ah, não, então pode dar o seu. Eu prefiro ficar com o meu, né? Eu dei, foi pra brincar. Esse é mais seguro, né? Olha o ovo, olha o ovo. Olha o ovo aí. Ela chumou ali ali, onde chegou? Aham. Com 12 ovos. Legal. Então eu tava esperando pra chegar agora assim, pra ver se a galinha não tava chocando. Chocando, não tava. Não, não tá. Então... Mas o Pedro Malazarte é o mesmo Saci Pererê? Não, claro que não. O Pedro Malazarte é humano, o Saci Pererê não é humano. É uma entidade da floresta. Porque o que eu tô imaginando aqui, isso que eu tava falando... É. Porque falava era o Pedro Malazarte, era visto em toda parte, pulando com o pé só. Por isso que eu tô pensando. Ah, tá. Mas não é o mesmo, não. Mas eu acho que fizeram isso pra brincar com o Saci, né? Não é, não. É. Deve ser pra ficar... É, pra rimar, só pra rimar, né? É, deve ser.